Tem como apertar tanto o pau do boy que sangra? O boy tá reclamando, mas já tô desconfiada que tem outra coisa. Fala, gurias! Aqui é a Ana Gueren, do Insta Vagina Sem Neuro, e hoje eu tô aqui pra responder a dúvida da Carla. E Carla, pode desconfiar sim. A prática de exercícios, ela nunca vai conseguir ser tão forte a ponto de sangrar o parceiro, de doer o parceiro, ou também de fazer com que consiga estancar a ejaculação. A nossa musculatura aqui do canal vaginal é mais ou menos como se fosse o interior da boca. Então é macio, fofinho, e claro que quando a gente fortalece essa musculatura, o parceiro vai conseguir sentir. Tanto que isso tá paradinha lá com ele, fazendo os movimentos ao redor do pênis, ele vai conseguir muitas vezes até ejacular de tão satisfatório que podem ser esses movimentos vaginais. Só que acontece, da mesma forma que a gente é macia, que deve ser bem lubrificada por dentro, aqui também não tem por que tá machucando, porque a gente não tem dente, não tem nada que seja áspero, não tem nada que seja similar à unha, que possa tá machucando. O que pode, às vezes, tá acontecendo, dele sentir algum desconforto, é de tu tá muito ressecada, e aí sim o vai e vem, às vezes pode tá machucando essas pelezinhas aqui, mas chegar no nível de sangrar deveria tá doendo pra ti também. E também, às vezes, tá com o Dio, né? Então, às vezes, o fiozinho do Dio pode tá dando algumas pinicadas na cabeça aqui, na glândula do parceiro, mas também não deve chegar ao nível de sangrar. Então, com toda certeza, manda ele pro urologista, porque alguma coisa aí tá acontecendo, alguma partezinha aqui, provavelmente da região do freio, dessa pelezinha aqui, tá machucada, e isso aí provavelmente pode estar sangrando. Lembrando que o parceiro não deve ter saída de corrimentos. Então, sim, às vezes pode ter um líquido pré-ejaculatório, que ele parece tipo uma clara de ovo, uma secreção transparente. Se tiver com secreção amarelada, esverdeada, esbranquiçada, isso não é normal. Então, sim, o sêmen do parceiro, a lei ejaculação, vai ser mais esbranquiçada, mas líquidos pré-ejaculatórios, ou ao longo do dia, que ficam menecando a cueca, tudo isso é sinal de alerta. E lembrando que a nossa musculatura pode ser forte, sim, pra fazer, dar prazer pro parceiro, pra fazer ele ejacular, mas nunca vai ser forte o suficiente pra gente conseguir estancar a ejaculação. Por quê? Porque tudo isso aqui ao redor aqui do pênis é uma carne esponjosa, e a uretra, por onde sai ejaculação, fica bem no meio do pênis. Então, pra conseguir estancar a ejaculação, muitas vezes nem com a mão a gente vai conseguir apertar pra impedir essa ejaculação. Então, qualquer sinal de sangramento, qualquer sinal de corrimento, qualquer coisa estranha, manda ele pro urologista, que é o profissional capacitado pra lidar com a saúde do homem. Enquanto isso, o ideal é também usar um lubrificante extra, pra ver se isso vai tá reduzindo, né, algum machucadinho e tal. E o ideal, sim, é usar um preservativo nessas situações, até que vocês tenham certeza do que que tá acontecendo aí. Espero que tenham gostado das dicas. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri